Oi cara de boi, hoje você vai aprender várias técnicas de decoração, várias técnicas de decoração, você vai aprender como reutilizar alguns materiais que você ia jogar no lixo e fazer enfim de decoração muito lindos que pelo contrário você ia gastar horrores pra comprar. Você já sabe como é que funciona aqui no começo do vídeo, né? Vocês dão muito joinha aqui e eu faço outro vídeo desse. Se você acabou de chegar, é um muito prazer, seja muito bem-vindo, você vai adorar esse canal, ele é feito pra você, não sei onde é que você tava que não conhecia ele antes, então não perde mais tempo, filho, já se inscreve aqui embaixo do canal, é muito fácil, sabe esse botãozinho aqui ó? Escrever, você vai fazer parte da família Rosa Cuca. E vamos nessa! Foi rápida hoje, né? Vou fazer até uma dancinha pra não ficar tão rápida assim pra vocês não ficarem mal acostumados. Ramos! Pra começar eu vou ensinar vocês a fazerem um mini pallet, que você pode usar pra ser o seu porta copos por exemplo, porta xícara e ele é muuuito lindinho. Pra isso você vai precisar de um material muito barato Que você encontra em qualquer mercado Que são palitinhos de picolé Hum, me deu até vontade de comer um picolézinho agora Você vai começar tirando a pontinha dele Então você pode usar uma régua E marcar ali ó, uma linha retinha e tirar todo esse redondinho Que ele tem que ficar quadradinho, desse jeito assim Pra fazer um mini palette eu usei 13 palitinhos E pra colar eles eu tô usando Essa cola aí que é cola universal Você pode usar qualquer cola que seque rápido E que não seja cola quente Porque se você coloca uma xícara quente ali ele vai derreter tudo né Você vai começar fazendo um quadradinho Esses palitinhos que tão do lado é só pra você saber Onde colocar os palitinhos do centro Porque você vai tirar eles da lateral e vai grudar eles em cima Desse jeito aí ó Eu coloquei um pauzinho, dois pauzinhos e um pauzinho de novo Colar o primeiro palitinho ali em cima É a parte mais difícil digamos assim Mas não é difícil também não Depois o resto tudo fica muito, muito, muito mais fácil Você organiza eles, cola o outro do lado Ele vai ficar assim, agora é só você fazer a parte de cima Vai grudando palitinhos, palitinhos Dando uma distanciazinha de um pro outro Pra ficar tipo um palit grandão Até preencher bem Agora é só você esperar secar bem E colocar a sua xícara, o seu copo Fazer vários e fazer um jogo de mini palits Olha que bonitinho Esse é um mini cestinho que você pode usar pra guardar qualquer coisa Mesmo Você vai precisar de um EVA Que é tipo essa borracha aí E vai cortar um círculo O círculo pode ser do tamanho que você quiser Quanto maior o círculo, maior a sua cestinha Eu comecei cortando um do tamanho de um prato E aí, meio que de olho mesmo Eu fui cortando risquinhas em volta dele E eu fiz uns buraquinhos com palitinho de rasgo E peguei um fio Eu tô usando lã porque lã é o que mais tem aqui em casa Mas você pode usar o fio que você quiser Pode ser barbante Pode ser qualquer coisa, desde que dure, tá? E você vai trançando ele, ó Passando de um lado pro outro De um lado pro outro E no final você dá uma amarradinha E pronto Aquele outro marronzinho ali, ó Eu fiz menorzinho E ficou bem bonitinho Oh, parece um cestinho de ovo da Páscoa O mais legal é que você pode fazer Quanto você quiser É econômico E pode ser da cor que você quiser também Essa é uma dica pra quem não tem muita habilidade Em comer comida japonesa com paizinhos Todo mundo no universo, quase Você vai pegar dois paizinhos de comer Dois paizinhos, não sei o que falar aqui Dois pauzinhos de comer comida japonesa E vai fazer um buraquinho neles, assim, ó Pra encaixar bem E aí eu tô pegando essa molinha Que é de um prendedor de roupa meu Que tinha desmontado E encaixei ali, ó Pra não ficar soltando Eu passei super bonder ali, ó Quanto mais pra cima você colocar Mais vai abrir o seu palitinho E aí é só você comer Tadá! Eu já ensinei vocês algumas técnicas De como fazer pompom Porque pompom, gente, tá super em alta É maravilhoso Você pode usar pra tudo Não só pra decoração Como pra bijuterias Roupas e etc Então fazer pompom É tipo a habilidade que você tem que ter na sua vida Eu já ensinei outras técnicas De fazer pompom Nesse vídeo aqui Que eu vou colocar aqui em cima no card E essa aqui é a ideia mais básica E universal Que eu aprendi bem quando eu era criança Você vai precisar de dois pedaços De papelão Vai deixar ali redondinho E vai fazer um buraquinho no meio Os dois pedaços Iguaizinhos Você vai juntar os dois Como se fosse uma rosquinha E aí você vai começar a passar a lã De dentro para fora De dentro para fora De dentro para fora Quando ele estiver bem gordinho Quanto mais gordinho Mais cheinho vai ficar o seu pompom Você corta todas as laterais E passa uma linha Entre os dois pedaços de papelão Aí é só você tirar o papelão E tchanam Você já tem um pompom Se for necessário Você dá algum acabamento ali Para ele ficar bem redondinho E pronto Falando em pompom Eu também já tinha mostrado para vocês Um jeito de fazer um tapete com pompons Mas essa é uma ideia diferente Porque ele vai ser de coração Ai que lindo Eu vou pegar essa fibra aí Cheia de buraquinho Mas você pode pegar qualquer tapete Que seja antiaderente Que tenha buraquinho Se você vai cortar no formato Que você quiser A minha ideia é de coração Mas pode ser qualquer uma E aí é só você Encaixar os pomponzinhos ali E amarrar o fiozinho Que está fazendo pompom Nesse tapetinho E pronto Você vai ter um tapete Muito lindo Muito fofo E se você fosse comprar Você pagaria mais de 100 reais Dá para acreditar? Um beijo Tchau 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 Tchau